Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao amar confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se emagrecer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és o meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou secado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se emagrecer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és o meu E Tu és o meu E Tu és o meu Eu E a mil pra quem em tudo em Ti confie Sobre as águas Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E aubs coalizando Eu não se barrença E a mil pra não ser E a mil pra quem em tudo em Ti confie E o meu Quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, em Tua presença